Tá tudo assim, gente, branquinho, e estará assim nos próximos dias também. E vou eu agora pra minha terceira escola e última do dia. Tem bastante neve agora, nos últimos dias, e a gente vai sobrevivendo. Bora falar um pouquinho sobre o inverno sueco, que vocês mandam sempre mensagem nessa época do ano, perguntando como que a gente faz pra sobreviver. Então vamos lá falar um pouquinho sobre como funcionam as coisas aqui, como a gente se sente, como fica a vida social. Enfim, tudo que eu lembrar, eu vou trazer aqui nesse vídeo pra vocês. Nessa época do ano, aqui na Suécia, as pessoas ficam muito mais reclusas, né, dentro de casa. As atividades que antes eram todas feitas fora no verão, porque o sueco aproveita o verão aqui, a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, porque sabe que vai chegar esse período muito longo de inverno. Então, é por isso também as casas aqui são muito bonitas e bem decoradas, porque as pessoas sabem que elas vão ficar muito tempo dentro de casa. É como os ursos, né, ficam hibernando pra depois sair no verão e poder brincar no sol. O país, eu tenho a sensação de que ele fica muito mais silencioso. Como as pessoas estão muito mais reclusas, é como se todo mundo falasse menos, fosse se recolhendo, sabe? É muito doido, eu só morando aqui pra saber. Eu moro praticamente no centro da cidade e não tem barulho, gente. É muito silencioso, especialmente no inverno. Porque no verão, você olha assim pro lado de fora, né, onde eu tô olhando agora, a gente tem uma churrasqueira, tem ali um monte de crianças brincando, gritando, os pais estão ali fazendo churrasco. Mas essa época do ano, você pode, inclusive, ficar muito tempo sem ver o próprio vizinho. Os que trabalham em casa, estão em casa trabalhando. Os que precisam sair, saem porque, sei lá, são obrigados. É muito, muito silêncio, assim. A gente não ouve mesmo muita coisa. Algo que eu reparei no inverno aqui é que a gente sente muito mais necessidade de comer mais. Então, normalmente, as fases do ano que eu engordo aqui são no inverno. Porque estamos muito em breve de casa, fazemos comida em casa. E eu acho que o próprio corpo, né, ele precisa de mais gordura pra poder aguentar a temperatura fria fora. Então, é um período que eu sinto, eu percebo que a gente come muito mais. E aí, quando chega lá pra abril, maio, aí a gente começa a ver o resultado, né, da comelança toda do inverno. Uma coisa que eu reparo muito aqui é que tudo é mais cansativo. Tudo é mais demorado. Então, por exemplo, levantar da cama de manhã quando está frio. Não que as casas sejam frias, as casas são bem quentes. Mas levantar de manhã é mais cansativo, mais demorado. A claridade demora pra aparecer. É muita escuridão, né? Então, muitas vezes a gente acorda de manhã e tá escuro. E aí a gente vai dormir, a gente, sei lá, 3 horas da tarde, antes de terminar o trabalho, já está escuro. E a sensação de cansaço, então, fica muito maior, porque acho que o corpo da gente, né, ele assimila de algum modo a escuridão, a sono, a dormir, a descanso. E exatamente às 3, 4 horas da tarde eu já estou morta. Quando eu ponho Sofia na cama todos os dias às 8, às vezes no inverno até um pouquinho mais cedo, 7 e meia, eu já estou morta também. Às vezes ela pede, mãe, você pode dormir comigo? Eu deito com ela na cama pra ela adormecer e eu dormo primeiro que ela, gente. Então, se eu fosse resumir o que é pior do inverno pra mim, né, é a escuridão até mais do que o frio. Porque o frio, como eu disse, as casas todas são aquecidas, todos os lugares aqui são aquecidos, mas quanto à escuridão você não tem muito o que fazer. A gente usa muita velinha, temos muita vela em casa nessa época do ano, algumas pessoas compram luzes que são, dão uma sensação, assim, de sol e tem acesas em casa também, que é pra ajudar um pouquinho. Uma coisa que pra mim é terrível durante o inverno, é, o país não para, tá, gente? Nada para, tudo continua funcionando igual, mas eu que trabalho em diferentes escolas e tenho que pegar transportes públicos, Ai, que terrível. Ontem, por exemplo, tem um ônibus que eu pego pra ir pra uma escola que ele passa a cada 3 minutos. Ontem teve uma espera de 25 minutos. Aí é terrível, porque eu fico lá parada no ponto de ônibus, 25 minutos, mesmo vestida eu congelo. E agora é assim, durante esses próximos meses, enquanto tiver com muita neve, os transportes públicos, mais os ônibus, atrasam muito, muito. A gente não sabe, assim, quanto tempo tem que ficar esperando na maioria das vezes. Tem alguns lugares que tem outras alternativas também, mas quando tem só ônibus, eu acho que é pauleira. Os trens, os metrôs, né? Esses costumam funcionar normalmente, os trens param também muitas vezes. Às vezes é cancelado, às vezes teve algum problema e parou. Então, é um pouco caótico pra quem precisa de transporte público pra trabalhar. Tem até uma lei aqui na Suécia que o Estado, ele é responsável a prover transporte público pra você. Então, por exemplo, se você não consegue chegar no trabalho por causa da neve, por exemplo, você pode pedir um táxi e você pode mandar essa conta pra empresa de transporte e eles te pagam. Gente, comigo isso aconteceu uma vez, deu necessitar pegar um táxi e receber. Então, assim, essa parte é muito legal. E você vê, muitas pessoas pedem mesmo. Por exemplo, quando cancelam os trens ou coisa do gênero, você vê muita gente ligando, pedindo um táxi pra levar pra casa. E daí você paga, né? Mas depois você recebe o reembolso, que é muito legal. Mas, como eu disse, né? Todo mundo fica afetado. Mesmo quem nasceu e cresceu aqui, vai sentir esse cansaço, vai ficar mais recluso no seu cantinho, não vai falar muito. Então, por exemplo, agora, entre nós amigos, né? A gente começa a fazer as nossas agendas de atividades. Então, um jantar aqui em casa, jantar na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. A gente vai passar muito pra roça também, porque lá a gente tem sauna, a gente tem uma casinha extra que recebe amigos. E aí, essa é a maior forma de socializar. Essa é a maior forma de socializar aqui. É você encontrando nas casas. Nós, graças a Deus, temos muitos amigos. Então, a gente tem praticamente, todos os finais de semana do inverno, agenda lotada de encontros e jantares, que ajuda bastante a sobreviver aqui nesse país. Outra coisa que eu observo bastante no inverno é que as necessidades básicas do dia a dia, como levantar e ir pro trabalho, levar a Sofia pra escola, ficam muito mais demoradas. Agora, estivemos em Portugal, por exemplo, né? Então, pra sair, era assim, põe uma calça, um casaquinho, sapato e vamos pra rua. Quando a Sofia volta de viagem, sempre que a gente tá numa viagem e ela volta, gente, ela fica insuportável, porque ela começa a comparar que ela não quer morar na Suécia, porque esse país é frio, porque ela tem que botar um monte de roupa, e aí de manhã eu atrasada pra ir pro trabalho, ela não quer colocar as roupinhas internas, porque aqui a gente precisa usar todas as camadas, né? Pra não congelar. Agora mesmo, eu tô gravando o vídeo só com a parte de baixo, ó, a primeira camada da roupa, e vou já já colocar a calça que eu tenho que sair pra trabalhar, a de cima. Mas ela não quer colocar essas pecinhas. Então, tudo demora, sabe? Tudo, tudo é mais demorado. Sei lá, você vai num mercado, tem mercado aqui do lado de casa, aí esqueci o ingrediente e vou ali comprar. Aí vou remando na neve, entendeu? Pra poder não cair, não quebrar a cara. Tudo demora mais. Lúveis não quer sair. Então, tem essas partes que são bem comuns no nosso dia a dia aqui no inverno. Mas não tem só o lado ruim também, né, gente? Tem também o lado bom. É, por exemplo, você pode fazer caminhadas no inverno também, que é muito gostoso. Eu costumo fazer algumas, acho bem legal. Não é todo sueco que odeia inverno. Tem suecos que amam o inverno, porque eles podem fazer esqui, podem fazer patinação no gelo, podem fazer tantas coisas que no verão não é possível. Até porque o povo daqui, eles não aguentam uma temperatura de 30 graus. Pra eles, já é o supra-sumo do calor, né? Então, tem pessoas também que gostam e curtem muito. Você vê na rua pessoas, mesmo agora, cheio de neve lá fora, caminhando, andando na bicicleta. Muitas pessoas vão mesmo no inverno durante a neve. Tem uma amiga argentina aqui que ela vai todo dia pro trabalho e volta de bicicleta, mesmo na neve. Ela leva, sei lá, 30, 35 minutos de casa até o trabalho. Então, tem também o lado bom, né? Você pode, por exemplo, acender lareira, que é muito gostoso. Eu amo lareira, sou apaixonada com lareira. Então, nesse inverno, eu adoro ir pra roça, porque lá a gente tem. Aqui no apartamento não temos, mas tem alguns apartamentos que tem, os mais antigos, tem lareira. O nosso não tem, mas a gente tem na roça. Então, a gente vai pra lá acender lareira. A gente vai pra sauna. É muito gostoso também essa parte de ficar em casa, sabe? Ficando em ficar em casa, vendo filme com a família, tomando chá. É muito gostoso. Então, tem de tudo, né? Se eu acho, eu acho, né? Que no meu caso, eu gostaria mais até de morar na Suécia, se eu não trabalhasse onde eu trabalho. Que é um lugar que me obriga a viajar muito todos os dias, né? De um lado pro outro. Então, se eu trabalhasse numa outra empresa, com certeza, eu gostaria muito mais do que eu gosto aqui. Por causa de tantas viagens, como eu falei, né? Às vezes, um ônibus que deveria vir três minutos, vem vinte e cinco. E aí, eu tô lá esperando, congelando. Mas é isso. Na vida, tudo tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. E a gente precisa colocar na balança, né? O que é melhor pra gente. O que a gente acredita mais. Porque isso é a vida. Vai ter sempre coisas que a gente vai amar. Coisas que a gente vai odiar. E faz parte. Tá tudo bem. A gente pode sim apontar o que não é legal, o que a gente não gosta. Mas eu acho que é importante também a gente falar sobre as coisas que são importantes. E tentar, de algum modo, ter um olhar positivo pras coisas. Quando eu falo, né? Sobre as coisas ruins, por exemplo, aqui do inverno sueco. São coisas que são ruins, na minha opinião. Mas não significa que seja pra todo mundo que mora aqui, né? Talvez outras pessoas que moram aqui vão adorar ficar fora muito tempo na neve. Talvez outras pessoas que moram aqui gostam realmente de frio. Eu tenho uma amiga brasileira que ela ama frio. Ela diz que isso aqui... Ela acredita, inclusive, que ela nasceu aqui na outra vida. Porque ela ama o gelo daqui. Eu prefiro um lugar mais quentinho como Portugal, por exemplo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra não esquecer. Eu esqueço sempre de pedir no início do vídeo, né? Mas deixa o like aqui pra você não esquecer, porque isso ajuda bastante. Você já viu neve? Se você chegou até o final desse vídeo, escreva aqui. Já vi neve ou gostaria de ver neve? E se você já viu, o que você acha? Acha legal? Eu descobri, morando aqui na Suécia, que existem centenas de tipos diferentes de neve. Mas um dia, talvez, eu traga neguinho aqui no canal pra falar sobre esses tantos diferentes tipos de neve que existem aqui na Suécia. Pronto, era isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!